No vídeo de hoje vamos conhecer o Core, um teclado mecânico híbrido da Cougar para jogos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Drico Tech, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza. Vamos começar tirando esse teclado da caixa, vamos ver o que acompanha o produto e vamos fazer um overview sobre ele. Mas antes de dar início ao unboxing, vamos falar rapidamente aqui sobre a caixa. A caixa é no padrão da Cougar, traz aquele tom escuro e o tom laranja. Temos a imagem do teclado, a gente pode ver que o teclado tem descanso para o punho. Ele tem iluminação, no caso aqui eles trouxeram a iluminação laranja da Cougar. Temos aqui, aqui nessa parte, dizendo que ele tem oito efeitos de backlight. E aqui falando que é um teclado híbrido com durabilidade de 20 milhões de cliques. Na parte traseira do teclado, temos também diversas informações. Aqui ele mostra quais as combinações de teclas, quais são as teclas anti-Golshin que esse teclado tem. Desse lado, nós temos todas as iluminações, as cores de iluminação que nós temos. Diversas informações sobre o teclado. Você não precisa nem de manual. Nessa parte daqui, nós temos algumas informações como comprimento, compatibilidade, entre outras coisas. Então, vamos dar início ao unboxing. Vamos ver o que acompanha o Cougar Core, o teclado híbrido da Cougar. Então, isso aqui é tudo que temos. Temos aqui o descanso do punho. Além disso, obviamente, o teclado e o seu manual. Temos aqui o manualzinho. Opa, aqui o manual. E o teclado Cougar Core. O Cougar Core, ele é um teclado híbrido mecânico com sistema de suíte mecânico. Porém, internamente, ele não possui botões, e sim uma membrana. Então, esse aqui é o Cougar Core. Eu acabei de plugar USB e ele já ligou, já fez as configurações no Windows. E ele já acende aqui na cor laranja da Cougar. E o Cougar Core, como eu falei, ele é um teclado mecânico híbrido. Ele tem um sistema de suíte mecânico, porém, internamente, ele não possui botões. Ele tem uma membrana nele. E esse design de suíte mecânico híbrido, ele oferece um sistema muito silencioso e a sensação de pressionamento de tecla constante e um longo ciclo de vida com durabilidade estendida de aproximadamente 20 milhões de cliques. Sobre a construção, esse teclado, ele parece ser bem construído. Ele é feito inteiramente em plástico. Acredito que seja plástico ABS, que é um plástico bem resistente. E a chapa superior de plástico, ela tem detalhes que se assemelha a aço escovado. Particularmente, eu achei os detalhes do aço escovado bem bonito. Bem discreto até. E é um teclado bem interessante. E a Cougar, ela traz o cabo USB com 1,60m de comprimento. É um cabo emborrachado. Aparentemente, é um cabo bem resistente e é um cabo bem flexível. Sobre o tamanho desse teclado, ele tem 14cm de largura, 44,8 de comprimento e 4,3 de altura. E uma coisa que me chama bastante atenção é que esse teclado é muito pesado, com peso de aproximadamente 1kg. De acordo com a Cougar, o teclado Core, ele só tem compatibilidade com Windows 7, Windows 8 e Windows 10. E aqui na parte traseira do teclado, dá pra perceber que é um teclado bem simples, não tem muitos detalhes. Na parte superior, nas laterais superiores, nós temos aqui dois pés de borracha, pra poder ter uma melhor estabilidade com a superfície de jogo. Na parte inferior, nós temos quatro pés de borracha. São dois aqui nas laterais e dois na parte central. Além disso, nós temos aqui os pés de regulagem de altura. Os pés também têm uma camadinha de borracha, pra poder melhorar a estabilidade do teclado. E é um teclado que fica bem firme aqui na mesa, ele não vai correr. É muito difícil disso acontecer, mesmo que a sua superfície seja muito lisa. No caso aqui é uma superfície bem áspera, então não corre de forma nenhuma. Além disso, esse teclado nos traz 26 teclas anti-Goshen, que permite que você pressione essas 26 teclas simultaneamente, e você vai obter respostas precisas. Essas 26 teclas são o Tab, o QWE, o RT, o Caps Lock, a SD, o FG, Shift, ZX, CV, BM, Control, Alt, Espaço e as quatro setas. E o KugaCore, ele nos traz a possibilidade de alterarmos a iluminação dele. São, no total, oito opções de iluminação. Nós temos aqui o modo respiração, que ele vai alterando as cores. Temos o laranja Kuga, o vermelho, um azul, verde, roxo, outro azul, amarelo e o branco. Nós também podemos ajustar o brilho do teclado. Basta você pressionar a tecla FN e Page Up para poder aumentar o brilho, ou FN e Page Down. Caso você não queira o teclado iluminado, basta você pressionar a tecla FN e a tecla à sua direita. Então vamos ver agora a iluminação do teclado com a luz apagada em um ambiente mais escuro para a gente ver como é a iluminação dele. Está aqui no modo respiração. Estou perdendo a tecla errada. O laranja da Kuga, o vermelho, o azul, verde, roxo, outro azul, o amarelo, o branco e a tecla respiração. A iluminação e respiração. E uma combinação de tecla bem interessante é a FNW, que as teclas WASD viram as setas e as setas viram WASD. E quando clicamos a tecla FN e combinamos com F1 ao F8, nós temos os atalhos de multimídia, como aumentar música, passar música, dar play, pause. E se por um acaso você odeia que suba aquela janela do Windows, é só você clicar no FN e lock que ele vai travar essa ativação de tecla. E eu pude testar esse teclado por quase uma semana e eu gostei bastante dele. Ele é bem silencioso para digitar, bem confortável para digitar. Também joguei, mas teclado assim eu não vejo tanta diferença em jogo. Eu sinto mais diferença com o mouse do que com o teclado. Mas é um teclado que com certeza eu recomendo para vocês. É um teclado super bacana, bem confortável. Apesar de não ser muito o meu estilo de teclado. Mas no valor de quase R$230, com certeza é um teclado que eu recomendo para vocês. E vamos falar sobre o descanso de punho aqui rapidamente. Dá para perceber que ele já está com marcas de dedo. Porém, sendo bem sincero, olhando assim diretamente para ele, não é tão perceptível. Está mais perceptível na câmera. Eu acho que até por conta da luz que está batendo diretamente nele. Porém, eu não gostei muito desse descanso de punho. Primeiramente, ele é em plástico, então pode acabar ficando suado. Depende se você sua muito pela mão. E essa aqui são as travinhas dela, que vai ser presa através das duas borrachinhas. Tanto essa de cá, quanto essa daqui. É o que vai fazer a pressão no descanso para ele não soltar. E se vocês repararem bem, o teclado está bem parado. E o descanso, ele se mexe. Não só isso, como se, por um acaso, eu puxar, facilmente ele sai. Então, eu acho que podia ter sido um sistema muito mais bem pensado para poder estar colocando nesse descanso de punho para ele poder realmente ficar preso e não correr risco de soltar. É a única reclamação que eu tenho sobre esse teclado, no geral, é o descanso de punho. Eu acho que podia ter sido um pouco mais bem projetado. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like, pois seu like é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai recomendar para outras pessoas. Isso ajuda o canal a crescer. Isso ajuda eu estar trazendo mais vídeos. Se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo, considere se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Se você tem alguma dúvida sobre o teclado Core ou sobre alguma outra coisa ou quiser sugestionar um produto para eu trazer aqui para o canal, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou lá no meu Instagram. Eu também deixei aqui na descrição o link do grupo que eu criei no Telegram para a gente criar a nossa comunidade tech e lá nós podemos bater um papo, trocar ideias e tirar dúvidas. Aproveite para compartilhar esse vídeo com seus amigos, isso ajuda bastante. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho